Pai de Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma ajuda, né? Com as palavras gregas e hebrancas das nossas lições, desta vez a lição de número 7. São poucas palavras, quatro palavras, e vamos lá para essa aventura. Latreia, latreia, ok? É o substantivo usado para serviço, adoração. Então, refere-se a adoração de forma generalizada, ou seja, também se aplica a cultos não cristãos. Equivale ao hebraico avodar. Ocorre cinco vezes no Novo Testamento. Latreuo é o verbo, latreia é o substantivo e latreuo é o verbo, ok? É o verbo adorar, prestar um serviço. Refere-se a adoração de forma generalizada também. Ou seja, também se aplica aos cultos não cristãos, ok? Ocorre vinte e uma vezes no Novo Testamento. Terceira palavra, avodar. Avodar é a palavra hebraica para serviço e adoração e equivale ao grego latreia. Ocorre cento e quarenta e cinco vezes no Velho Testamento. Outra palavra que é citada lá no texto, mas não é falada diretamente no original grego. Nós decidimos colocar aqui para ajudar, eventualmente, quem tiver interesse, que é a palavra leiturgia. Não é leiturgia, ok? O G, essa letrinha aqui, nunca tem o som de J como em gelo. Sempre tem o som de G como em gato, gama, gota, ok? Então é leiturgia. É o substantivo liturgia que se refere inicialmente ao serviço prestado ao Estado e, com o passar do tempo, veio a ser aplicado ao serviço religioso. Está relacionado à ordem do culto, à organização, à sequência. Ocorre seis vezes no Novo Testamento. Como são poucas palavras, nós decidimos incluir aqui as palavras gregas para o versículo que fala daquilo que compõe, da receita, dos ingredientes, melhor dizendo, que compõem o nosso culto. Então, em primeiro lugar, nós temos os psalmos, que eram os salmos, eram os louvores. Inicialmente se referiam apenas ao livro, mas depois passou a denominar diversas manifestações musicais. Não apenas aos salmos do Velho Testamento, o livro de salmos, que era amplamente divulgado entre os judeus, difundido entre os judeus, mas passou a denominar também outros louvores que surgiram no meio da igreja. Está certo? Essa palavra ocorre sete vezes no Novo Testamento. A segunda palavra é didaque. Didaque. Não é didaxê, como é transliterado na maioria dos dicionários. É didaque. Didaque. É um qui. Então, esse qui é aspirado na pronúncia. Ele não é um ch nem é um k. Ele é o didaque. Aquele ch aspirado. É um substantivo que se refere à doutrina e ensino. Nos primeiros anos havia pouco ensino escrito. É bom frisar isso. O que mudou à medida que apareciam livros reconhecidos como canônicos. Tem até um livrinho que eu recomendo que vocês leiam. Procurem na internet. É o Didaque. É um dos primeiros manuais de liturgia da Igreja Primitiva. E tem outros ensinamentos bem interessantes. É um livrinho curto e que está disponível aí na internet. Vocês podem lê-lo para se familiarizar como era o culto no Novo Testamento. A palavra ocorre 30 vezes no Novo Testamento. Se refere aos ensinos de forma generalizada. Apocalipsis. Apocalipsis. Ok? É o substantivo para a revelação. Mas observe que aí não se refere apenas a escritos teológicos. Escatológicos, digo. Mas a revelações pontuais dadas ao servo de Deus. Então, em êxtase ou usados pelo Espírito Santo, aqueles servos recebiam as revelações e falavam para a Igreja coisas que iam acontecer. Ocorre 18 vezes no Novo Testamento. Temos também glossa. Glossa. É o substantivo língua. Refere-se no contexto do Novo Testamento às línguas estranhas faladas pelos irmãos em sujeuniões. Mas, originalmente, esse termo se refere tanto ao órgão quanto a um idioma. Então, quando, por exemplo, diz que Jesus tocou a língua do menino e ele foi curado. É glossa. Está certo? Essa palavra ocorre 50 vezes no Novo Testamento. Hermeneia. Hermeneia. Está certo? É o substantivo para a interpretação. Refere-se no contexto da interpretação de línguas estranhas conforme a orientação do Espírito Santo e ocorre duas vezes no Novo Testamento. Está certo, meus amados? Vamos ficando por aqui. Que Deus continue abençoando a todos. Façam bom proveito. Compartilhem entre seus amigos. E vamos juntos crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.